Segunda-feira, 24 de janeiro de 2022. Boa tarde, investidor. O Ibovespa opera em queda, acompanhando o mau humor no mercado externo, que se antecipa à reunião de política monetária do FED. O Banco Central dos Estados Unidos anuncia a decisão na quarta-feira. O índice brasileiro tentou defender os 108 mil pontos, mas aprofundou as perdas ao longo da manhã e não sustentou a pontuação. Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro vetou R$ 3,1 bilhões em emendas de comissão e despesas discricionárias do orçamento. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Bolsonaro também sancionou um montante de R$ 1,7 bilhão para reajustes de servidores, além de R$ 4,96 bilhões para o fundo eleitoral. No exterior, o premier britânico Boris Johnson alertou para risco de conflito na Ucrânia em meio às tensões geopolíticas da região. Estados Unidos e Reino Unido começaram a retirar cidadãos e diplomatas do país em razão da ameaça de invasão pela Rússia. De olho na crise no leste europeu, os contratos futuros do petróleo registravam porte baixa durante a manhã. As petrolíferas acompanham a cotação da Ficomodit no mercado internacional. Além disso, a PetroRio tem queda amplificada após ser impedida de iniciar ou continuar o desenvolvimento do bloco de Wahoo. As mineradoras e siderúrgicas operam majoritariamente em queda, seguindo a desvalorização do minério de ferro. A matéria-prima caiu 2,82% na bolsa chinesa de Qingdao, pressionada pela maior aversão ao risco nos mercados. Os preços do Bitcoin e do Ethereum registram fortes baixas, em meio à aversão ao risco no mercado financeiro. As empresas de vareja e tecnologia recuam em bloco diante do avanço dos juros futuros nos mercados internos, na esteira da valorização do dólar ante o real. Em contrapartida, a Ambev sobe após o CIT elevar a recomendação das ações para a compra. O preço-alvo subiu para R$ 18,50, um potencial de alta de 25,93% ante o último fechamento. A Americanas opera em baixa, em processo de realização de lucros após os fortes ganhos da semana anterior. A partir de hoje, apenas as ações ordinárias da empresa serão negociadas na B3. Com o fim da reorganização societária das lojas americanas, as ações ordinárias e preferenciais da companhia, Lame 3 e Lame 4, tiveram na sexta-feira o seu último dia de negócios. Fora do Ibovespa, a Domo Energia mantém o viés positivo do pregão anterior, após informar que a gestora Prisma aumentou a participação acionária para 47,21%, o que pode assegurar poder de controle sobre a Domo. Amanhã tem pregão normalmente na B3, apesar de ser feriado em São Paulo. A partir deste ano, a Bolsa Brasileira funciona normalmente nos feriados do município e do Estado de São Paulo. Para assistir ao Minuto BRA News assim que for publicado e acompanhar outros conteúdos sobre investimentos, se inscreva no canal da BRA e clique no sininho para ativar as notificações. Ah, e não esquece de deixar o like aqui no vídeo. Se você quiser receber todas as notícias em tempo real, participe dos nossos canais do Telegram. O link está aqui na descrição. Bons negócios e até amanhã!